Música Terminam nesta quinta-feira as inscrições para as oficinas da Semana Usada de Artes 2011. O evento terá 22 minicursos em diversas áreas relacionadas à arte. Além de Florianópolis, eles serão oferecidos em Balneário Camboriú, Lages e São Bento do Sul. E para quem se interessar em acompanhar as apresentações, Na quinta e sexta-feira, das 9 horas da manhã a 1 da tarde, a Secarte distribui, em frente ao Centro de Cultura e Eventos, ingressos para os quatro espetáculos onde se espera mais público. Os outros têm entrada livre. A Semana Usada de Artes acontece entre 21 e 25 de novembro e é organizada pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Música Música